fenomenal. Mas tu tava falando pro teu irmão que é dermatologista. Meu irmão é dermato. Eu nem lembro porque que tu ia falar dele. Porque a gente tava falando dessa questão de modismos, porque isso é uma coisa que muita gente pergunta pra gente, né? A pessoa vê que a gente, né, conseguiu criar um padrão de atendimento e de profissão bom, né? Hoje meu consultório é 100% particular, né? Significa que ele é todo teu, é isso? Sim, sim. A gente não atende convênio, né? Nada, é particular. Se o convênio ele faz reembolso, não é tudo bem, mas ele é particular. Não tem nenhuma coisa assim. E muita gente pergunta pra gente, fala assim, não, mas o que que dá dinheiro? Cara, essa é a última pergunta que você faz na medicina. Você nunca vai escolher uma coisa assim por dinheiro. Jamais na sua vida. E o Guilherme tava falando de modismos, né? Ah, mas o modismo daqui, o modismo daqui. Medicina não tem modismo. Medicina tem o bom profissional e tem o profissional mediano. Pro bom profissional, nunca, nunca, ele nunca vai ter nenhum problema financeiro ou de trabalho. Por que não? Porque ele sempre vai ser lembrado como a elite daquilo que ele faz. Pro cara que entrou pra ganhar o dinheiro, né, a coisa vai rodar. Então eu vou tentar ser o mais delicado possível pra tocar nesse assunto, até porque é uma coisa que eu tava falando com ele muito em off, né? Mas ele falava, ele falava de modismos, né? E aí eu falei pra ele, falei, Guilherme, deixa eu te explicar uma coisa. Na época que eu já estudava desempenho, moda era ser orto-molecular. Passou. Aí virou ser médico do esporte. Passou. Aí virou neutrólogo. Tá passando. E eu não sei qual que vai ser o próximo. Mas durante todos esses anos, eu só cresci. Porque eu nunca olhei pra isso com modismo. Eu olhei qual é o meu trabalho? O que eu preciso fazer? A única coisa que eu realmente lamento nesse processo é que durante esses anos o número de pessoas que começaram a usar esteroides sem ter a mínima condição de fazer isso, ela aumentou absurdamente. Então, o que que eu fico triste? Eu montei um consultório pra quê? Pra pegar o cara que tava começando a treinar? Sei lá, pegar você e falar, ó, Paulo, tô aqui queria começar um processo de treinamento, queria começar um processo de alimentação, né? Como que a gente vai fazer, né? E a gente não ter nenhum problema óbvio pra tratar. Hoje não é o que eu faço. Eu atendo um sujeito que fala assim, ah, então, eu fiz um ciclo, durou um ano, eu tô com disfunção erétil, tô me sentindo mal, tô cansado, minha pressão tá alta, né? Ou a menina, né? Ah, eu resolvi colocar, por exemplo, o chip da beleza e agora meu cabelo tá ralo, eu tô com uma voz esquisita, mudou o meu rosto, meu corpo, eu tô sem cintura, ah, meu bumbum, ele tá murcho, tá pequeno, é isso que a gente trata. E é triste, sabe, Igor? Você ter que perceber que aquilo que o exercício era de bom, ele virou um conjunto de complicação. Sabe? A gente não quer ganhar dinheiro assim. Porque esse paciente é um paciente que vai, enquanto um paciente que tá começando agora, independente se ele é obeso, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele nunca hormonizou, em quatro meses, seis meses, esse cara tá num caminho bom, e o físico já tá completamente diferente. O cara que usa o hormônio nessas condições, ele tá completamente escangalhado. E eu não consigo, de verdade, eu não tenho um paciente, nos quase 18 mil pacientes que eu já atendi, que usou um esteroide, se arrependeu, e conseguiu voltar aquilo que era a testosterona nativa dele. O cara tinha lá uma testosterona de 700, 750, que ele cismou que era baixa, aí foi lá, tomou um caminhão de esteroide. Cara, quando a gente consegue voltar, 530, 560, mais ou menos... Nunca volta o que ele achava que era baixo, inclusive. Tem um custo muito alto. Sabe? A gente não pode tratar essas coisas como modismo. E veja, não tô criticando quem usa esteroide, não tô criticando quem prescreve por motivo estético, isso não me compete. Eu acho que cada profissional tem a sua licença pra trabalhar e tem que agir de forma crítica ao que ela é. Agora, o que eu não gosto? Eu não gosto dessa história, de chegar pra uma pessoa que não faz absolutamente nada, nunca fez dieta, não quer fazer dieta, não faz exercício, e fala assim, olha, eu vou te dar hormônio e vou transformar a sua vida. Isso não existe, cara. Se existisse, o mundo tava repleto de... Todo mundo fazia isso, e o mundo não tinha problema nesse sentido. Não dá. Essas coisas têm que ser tratadas com verdade. O que é um sintoma de baixa testosterona em alguém? Tipo, de verdade. O que alguém pode falar, puta, talvez o Deus vai me consultar. Olha só, é... É difícil falar baixa testosterona, porque muitas vezes, monarque, o paciente tem uma testosterona que é baixa, mas pra ele é normal. A gente chama isso de RCV, Reference Change Value. O que a gente estuda no consultório? A gente estudou o paciente. Então, a gente tem uma planilha onde a gente avalia exames a cada dois ou quatro meses. Então, a gente tem uma linha do tempo do que é o exame desse paciente. Então, tem muito paciente que a testosterona normal dele é 450. Tem outros que a testosterona normal é 850. Tem aí... Tudo aí no meio. Tá? Então, é difícil falar o que é o sintoma da baixa testosterona. Eu posso te falar o que é sintomas que você deve procurar o médico. Tá? Então, vamos começar um por um. Que se você tiver esses sintomas, alguma coisa você vai achar. Primeira coisa, percepção de que você está mais cansado pra fazer as coisas que você normalmente fazia. Essa percepção de mais cansado, ela pode se manifestar de duas formas. Primeiro, uma sensibilidade maior ao esforço, ou seja, você faz um esforço menor e você se sente mais incapaz de lidar com ele. Segundo, uma incapacidade de continuar funcionando em um meio de esforço. Antes, você sentia o cansaço e conseguia seguir adiante. Hoje, você não consegue mais. Terceira coisa, você pode ter alterações do que é a sua percepção de fome e saciedade. São coisas diferentes. Fome, quero comer. Saciedade, consigo parar de comer quando eu quero. Capacidade anorexígena, capacidade de não comer. Normalmente, esses estados de cansaço, eles fazem com que o teu corpo interprete que existe uma necessidade de energia. Então, você começa a perder o controle da sua capacidade de se alimentar. Isso é um sinal que tem alguma coisa errada com você, porque isso já é um controle central, é um controle neurológico. A gente tem sistemas muito delicados que cuidam disso. Interessante. E você tem que ser capaz de parar de comer quando você começa e você tem que ser capaz de não comer quando você não quer. Só que não comer quando você não quer já é uma coisa que demora mais para você perder. Que é a primeira coisa que a gente perde. A gente perde a capacidade de parar de comer quando a gente começa. Outras coisas interferem aí e que tem muita relação com função hormonal. Não só de testosterona, hormônios sexuais, mas tem função, o estradiol também conta nisso, mas tem função, por exemplo, o tireoide. A tireoide, ela dá uma sensação de tão baixa energia que o sujeito, um dos sintomas se chama sugar craving. A pessoa precisa de açúcar. Por que ela precisa de esse açúcar? Porque toda vez que você come um açúcar simples e fique atento se você tem essa sensação, principalmente se você come açúcar e de repente você tem um ânimo que aparece do nada. Toda vez que você come açúcar, você transforma uma grande quantidade de T4, que é um hormônio estocado, em T3, que é o hormônio ativo. E essa transformação, ela te dá uma disposição. Isso acontece comigo, hein? Sim, isso que eu ia falar. É, às vezes quando eu falo, nossa, preciso de um doce, mano. Nada, caralho, preciso de comer um doce. Mas você percebe que preciso de um doce não é uma coisa real? O real é, preciso de comida? Por que eu não preciso de um churrasco? Porque o churrasco não vai dar aquela sensação de hum. Exatamente. Então, o que está acontecendo? Por que tem essa sensação de hum? É isso que é o lance. Tem que rir. Outra coisa, variação do paladar. A gente tem uma necessidade de comer algumas coisas que necessariamente o nosso cérebro, ele meio que sente falta disso. Tem um nome muito engraçado, vocês vão rir. chama-se pica gravídica. Sabia que vocês iam rir. Pica gravídica. Ah, não tem como não rir, né? Não tem. Os dois são bons. É, e é um nome que é uma parte complementa a outra. Que faz sentido, né? Mas, por exemplo, é aquela história de mulher grávida ter vontade de comer tijolo, cabo de vassoura. Por que é isso? Isso daí é uma alteração, não deixa de ser uma alteração nutricional e que muitas vezes tem relação com alguma função metabólica que não está organizada. Sensação de mal-estar depois que você come, aquela sensação que você fala, nossa, agora eu queria um caixão para morrer e ressuscitar. Isso também é um mau sinal. E eu acho que eu preciso encostar com você, cara. Cara, tudo isso que você está falando, tirando o lance do açúcar, porque eu não sou muito chegado, não. Mas o lance de... Quando você falou que, porra, quando o teu corpo está cansado, ele começa a achar que está faltando energia que tu quer comer, pá, porra, tu me definiu, cara. Não, mas é verdade. Aí você percebe que assim, você nem está com fome, mas você quer comer. É. E sabe qual é o grande problema? E assim, tem uma série de outros sintomas. Se a gente for começar a falar, então a gente vai de cima para baixo, a gente nem começou a falar dos neurológicos. Ainda tem cognição, tem memória, sensação de recompensa, controle da ansiedade, da agressividade e da irritabilidade. Fala um pouquinho dessa da sensação de recompensa. Sensação de recompensa, a gente está falando do que é a organização de alguns núcleos no nosso cérebro, tá? Então... Porque eu não sinto essa... Eu não tenho mais essa parada, tá ligado? Ah, que tem. Você fica mal feliz com o ceguinha de alguém no jogo, porra. Não, mas... Porra, não é disso que eu estou falando. Mas esse é o mesmo mecanismo. Não, eu estou falando de, por exemplo, eu não... É... Os caras falam para mim assim, porra, pô, maneiro o trabalho que tu está fazendo ou coisas do tipo assim, no macro... Não estou falando de um joguinho. Estou falando no macro, a minha sensação é sempre de indiferença. Blasê. Então, você está falando de dopamina e adrenalina, tá? Isso você vai entender, você nunca mais vai esquecer, tá? O nosso cérebro, ele tem linhas de nos proteger, tá? E essas linhas de proteção, elas alteram que é a nossa tomada de decisão. Então, existe um equilíbrio muito perfeito entre alguns locais. Vou falar os nomes para você escutar uma vez. Estriatum dorsalis, núcleo acumbente, amígdala e núcleo ventromedial do córtex pré-frontal. Esses são quatro que a gente lida com mais frequência, tá? Estriatum dorsalis é um núcleo de neurônios no nosso cérebro onde ele fica medindo constantemente os títulos de algum neurotransmissor. Neurotransmissor, ele é simplesmente uma substância química que transfere uma informação de um elétron a outro, de um neurônio a outro. Perfeito. Obrigado. E esses neurotransmissores, quando a gente olha isso, quais são os que a gente olha com mais frequência? Dopamina e noradrenalina. A dopamina é aquilo que desperta a tua iniciativa de fazer as coisas. Ela está concentrada aqui no seu, na sua região frontal da cabeça, que é o núcleo ventromedial do córtex pré-frontal, por exemplo. Por quê? Porque essa área, Igor, é o grande simulador do seu organismo. Então, se eu te chamar para, por exemplo, comer um ceviche, você simulou peixe cru, não quero. Paulo, obrigado, não gosto. O que não acontece, por exemplo, exemplo, quando você está bêbado. Quando você está bêbado, o que aparecer na sua frente, você come. Por quê? Porque você está desfrontalizado, você desligou o seu órgão simulador. Mas vamos continuar lá. Vamos pegar a propaganda do iFood. A gente estava aqui, uma da tarde, uma e meia, por que que nessa hora a gente jogou um sanduíche na tela? Porque o teu cérebro olhou aquilo e o teu núcleo ventromedial do córtex pré-frontal ele simulou. Nossa, que bom seria se eu comesse um hambúrguer agora, porque está na hora do almoço. Seu nível de dopamina sobe. Você pega o seu telefone. iFood, hambúrguer. É a dopamina que te move para tomar essas decisões, assim? Pedir o hambúrguer. Beleza? Esse está funcionando, Igor. Você teve. E aí a gente vai chegar no lance da satisfação. Só que quando esse hambúrguer chegou 40 minutos depois, algumas vezes, você já deve ter sentido assim, mas eu estava com vontade de comer macarrão. O que é isso? A dopamina subiu, fez você tomar decisão, caiu e sobrou o quê? Sobrou para a noradrenalina, que é a sensação de satisfação mais duradoura, fazer esse meio de campo. Só que quando chegou o hambúrguer, você queria macarrão. Muitas vezes, a gente não sente essa satisfação porque existe uma incoerência entre o ato feito e o resultado dele. Guarda isso numa caixinha. Vamos voltar para o estriátum dorsalhes. Ele está medindo dopamina, noradrenalina, papapá, papapá, papapá. Ele fala para o nosso núcleo acumbente o que está acontecendo. Ó, o título está assim. E o nosso núcleo acumbente, ele interpreta. Estou bem, estou mal. Exemplo. Tuas filhas vão ficar adolescentes. Aí, com 13 anos, elas vão pedir para você levar elas para a Disney e o dólar está 4,50. Cara, você vai fazer das tripas coração, você vai pagar uma passagem caríssima, fila, quando chega na Disney, é assim, ela está aqui e fala, eu quero ir, porque se eu não for, eu vou morrer, porque todos meus amigos foram. Só eu não fui, você não gosta de mim, minha mãe não me ama, eu fui adotada, cara. toda a desculpa. Coisa de adolescente. Exatamente. Chegou na Disney, pisou na porra do parque. Ai, essa é isso. Aí você quer falar assim, acorda. Por quê? O núcleo acumbente, ele é sensível a variações hormonais, tá? Num adolescente, o que você mais tem é variação hormonal. Então ele faz essa leitura de percepção, de recompensa ou não, de uma forma muito inacurada. Por isso que é difícil você ver um adolescente que está 100% equilibrado o tempo inteiro, né? Ele está escutando uma música de corno lá, sofrendo, ou então ele está, meu, sei lá, dando pulo, alucinado, né? Ele está sem comer ou então ele está lá comendo, meu, o fast food mais nervoso que tem. Aliás, você já viu, conta nos dedos quantos adolescentes, por exemplo, gostam de comida japonesa. Por quê? Porque comida japonesa, você sente o sabor aqui, no paladar, no nariz, não na boca. E, por exemplo, um fast food, um hambúrguer, você sente aqui, super salgado. O que ela quer? Ela quer água? Não, ela não quer água, ela quer um refrigerante, super doce. Quem que toma vinho? Nós quatro, nós três, né? Por quê? Caralho, Igor, falou que você está tão gordo, você conta com o doutor. Não, eu conto outro diabo. Conta o Sérgio. Então, por que a gente toma vinho? Onde você sente o vinho? Aqui. Então, o que você percebe? Você percebe que essa sensação de recompensa, ela existe em uma determinada situação de equilíbrio. a gente falou com ciclo de esteroide assim, com implante hormonal mal indicado é assim e na adolescência é assim. Por isso que o adolescente ele tem essas insatisfações tremendas e tem essas satisfações abruptas e explosões de euforia. Isso faz com que ele tenha uma, não é uma fragilidade desse sistema, mas uma necessidade dos pais, por exemplo, lidar com os adolescentes de forma a não romper os laços. Por quê? Se você é pai, se você é mãe, se você está numa situação dessa e se você está estressado, cara, você vai querer dar um pega no seu filho, dar um esposo, você vai fazer isso, pelo amor de Deus, não rompa o laço. A vida dele é assim, ele está aprendendo a mexer com esse aparelho. Então, o que você tem que fazer? Você tem que lidar de um jeito onde você mantém o respeito, mantém a autoridade porque é limite, limite, todo mundo precisa. Agora, não vai gritar, não vai berrar, não vai bater, isso daí não adianta.